Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Veja os destaques desta edição. AVC afeta milhares de brasileiros diariamente. Jovens abaixo de 25 anos são os mais afetados com o desemprego. Usuários do cartão de crédito desconhecem as taxas de juros cobradas. Governo investe pesado no combate ao Zika para não fazer feio nas Olimpíadas. Pelo menos meio milhão de turistas são esperados no Festival de Inverno de Campos do Jordão. E veja também. Nosso assunto hoje é de muita sensibilidade. As pessoas que têm necessidades especiais que acabam sendo segregadas pela população. A Luciana Magalhães está aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre esse assunto tão importante já já aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações? Agora. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial. Um levantamento publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA, mostrou que os jovens entre 14 e 24 anos são os mais afetados pelo desemprego nas regiões Nordeste e Sudeste. O professor e economista Laureano Rosa fala sobre esses números. É, sempre, isso aí já é histórico, né? Então, o jovem sempre tem mais dificuldade. Obviamente que agora a proporção é maior porque o desemprego também é maior. Mas ele tem alguns aspectos que dificultam bastante a inserção do jovem no mercado de trabalho. Uma delas é que depende da idade, né? Que você tem a questão da obrigação do Exército, do homem, não é? Não da moça, mas o homem tem essa obrigação. Então, já dificulta. Então, quem tem 16, 17 anos, ninguém vai dar emprego porque quando chega nos 18 ele vai ter que ir para o Exército. Então, esse é um motivo. O outro é a questão da experiência, né? Então, normalmente as empresas pedem que o trabalhador tenha um certo conhecimento, certa experiência. E aí? O jovem nunca trabalhou, né? Principalmente aquele primeiro emprego, né? Então, dificulta bastante. E você também tem, hoje em dia, por exemplo, a dificuldade dos aposentados que estão voltando ao mercado de trabalho para poder complementar a sua renda. Então, isso aí também tira, né? Uma parte dos jovens. Em Pindamonhangaba, um frigorífico abre 25 vagas e atraiu cerca de 500 pessoas. Interessados chegaram a aguardar 12 horas na fila para se inscrever. A empresa distribuiu 200 senhas nesta primeira fase do processo seletivo. Um dos candidatos é a Rafaela Santos. Desempregada há seis meses, ela chegou no início da manhã ao frigorífico e vem encontrando muitas dificuldades. Então, na verdade, a concorrência está muito grande porque geralmente você vai numa entrevista, assim, é duas vagas, são de 30 a 40 pessoas. Isso quando surge uma oportunidade de uma entrevista. O jovem de 22 anos, o El Messon, também está à procura de um emprego. Em sua casa, é a sua esposa e o irmão mais novo para cuidar. E ele tem deixado currículos em muitos lugares. Eu deixo em tudo, não tenho o que escolher. A gente vai em fábrica, eu trabalhava em fábrica, eu fiquei um bom tempo. Aí você vai em loja, em tudo que aparece, o bico, agora o que vai aparecendo a gente vai fazendo para sobreviver. Porque até bico a gente enfrenta a fila. Há 12 horas em uma fila para uma oportunidade de seleção, o El Messon está terminando o curso técnico de mecatrônico. E ainda assim vem encontrando várias dificuldades. Estou terminando meu curso técnico, daqui a duas semanas eu acabo, mas até com técnico na mão é dificuldade. A jovem Maria Angélica está há mais de seis anos sem registro na carteira. E durante todo esse tempo tem feito bicos. Isso, é bico. O que a gente consegue no jeito que está o Brasil, o mundo hoje, é o que a gente consegue ultimamente. Não só eu, mas muitas pessoas estão na mesma situação que eu. Para Maria Angélica, muitas vezes a empresa não dá oportunidade para o jovem. Bom, acho que todo mundo tem esse problema. Quem é jovem não tem muita experiência em carteira. Às vezes é só o que faz, coisa de dois, três meses já é dispensado. Aí tem lugares que exigem experiência em carteira e não tem. Lugares que às vezes tem chance de conseguir, mas sabe que tem a força para conseguir, mas não consegue. A empresa às vezes não dá oportunidade. Às vezes a falta do curso também. Às vezes são caros. Nem todo mundo dá para fazer. Então é difícil para conseguir para todo mundo. Independente da idade, é difícil conseguir mesmo. O economista Lauriano fala sobre essa chance para o jovem. Precisa a empresa ver esse aspecto, inclusive até próprio treinamento na própria empresa. Porque às vezes é muito interessante o empresário ver que de qualquer maneira esse jovem, quem não tem experiência, ele também não tem vício. Eu acho que isso é importante. Porque às vezes você pega uma pessoa que trabalhou muito na área, tem uma experiência, mas ele já também leva vícios que às vezes podem prejudicar a empresa. Vínculo afetivo permite devolução de animal silvestre ao dono. É levado em consideração o grau de mansidão e o período de afastamento da vida silvestre do animal. Detalhes com José Carlos Catauti. Uma decisão da Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo veio a consagrar o direito à afinidade e também à preservação silvestre de um animal que foi retirado da vida natural e levado para o ambiente doméstico durante 25 anos. Trata-se de um papagaio que a polícia ambiental queria que o dono devolvesse depois dessa boda de prata de convivência. O Tribunal de Justiça entende que realmente travou-se ali um ambiente em que os dois podem morrer. O dono do animal, uma pessoa idosa, e o animal que tirado da natureza todo esse tempo perdeu a capacidade de sobreviver em liberdade, longe do dono e longe dos cuidados que ele patrocinava. Uma decisão interessante que certamente vai merecer também o acompanhamento por parte das demais instâncias e também de outros fóruns brasileiros que se envolverem com esse tipo de situação. Conhecido como AVC, o acidente vascular cerebral é uma das maiores causas para internação e morte aqui no Brasil. Entenda melhor sobre esse mal que acontece quando o cérebro sofre alguma alteração no recebimento de sangue. Atualmente, a doença que mais causa morbidade no mundo, ou seja, a doença que tem como efeito ou causa alguma sequela, algum dano permanente nas pessoas, é o acidente vascular encefálico. Algumas pessoas conhecem como AVC, outras pessoas conhecem como derrame cerebral. Essa doença é causada por uma perda, uma diminuição ou perda do fluxo sanguíneo cerebral causada por uma interrupção, um bloqueio ou por um rompimento de alguma artéria no sistema nervoso central. Esse rompimento, essa perda de fluxo sanguíneo, causa lesão no sistema nervoso central, morte de neurônios e ocasiona diversas manifestações, como perda sensorial, perda motora e perda cognitiva. Ou seja, a pessoa pode perder a capacidade de se movimentar, de sentir e de realizar tarefas, como falar, comer, entender o que as pessoas falam e etc. Atualmente, tem ocorrido um fenômeno interessante, que é o aumento do grupo de mulheres jovens acometidas por essa doença. A relação do AVE é muito ligada às doenças cardiovasculares. Ou seja, pessoas com predisposição ou pessoas que desenvolvem problemas cardiovasculares têm maior propensão a desenvolver o AVE. Por exemplo, hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo, retilismo, uso de contraceptivos vioral, o estresse. Ou seja, todos esses são fatores predisponentes às doenças cardiovasculares e, consequentemente, ao acidente vascular encefálico. O tratamento basicamente é feito à base de fisioterapia. Ou seja, existem tratamentos medicamentosos que vão ajudar, existem tratamentos cirúrgicos que, em alguns casos, são eficazes. Porém, a esmagadora e a maioria dos pacientes vão se beneficiar de programas adequados, especializados de recuperação funcional, de recuperação motora e de recuperação social também após um AVE. Fique agora com o plantão da redação, com Kívia Renegui. A violência em Jacareí cresceu nos primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período do ano passado. O crime que mais aumentou foi o de roubo de carga, que saltou de 15 para 22 ocorrências, uma alta de 46,6%. Parte da obra de uma ciclovia beira-mar, na praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, foi destruída pela ressaca. O mar avançou o limite da areia e danificou os pilares que sustentavam a estrutura. A prefeitura informou que a faixa arrastada pela água será reconstruída no mesmo local. A obra tem um investimento de mais de R$ 2 milhões e deve ser concluída no próximo mês de agosto. Os comerciantes e moradores da Vila São José, em Taubaté, criaram uma forma inusitada de ajudar a população carente do município. Eles criaram um varal solidário no Largo da Inconfidência, onde ficam esticadas peças de roupas disponíveis para doação. Os necessitados podem passar por lá e retirar a peça desejada. Quem quiser doar, basta deixar a peça em bom estado no varal. Por dia, cerca de 25 roupas são colocadas e doadas. A previsão inicial é que o varal fique estendido até o dia 30 de junho. E as prefeituras de Jacaraí e Taubaté alertam sobre falso concurso público. As assessorias dos dois municípios emitiram uma nota nesta semana negando a realização de concursos públicos pelas administrações municipais neste ano. De acordo com as prefeituras, não procede às informações veiculadas em sites e redes sociais de inscrições para esse processo seletivo. Kívia Renning, repórter setorial. Vamos para um breve intervalo e na sequência você vai ver. Governo investe no combate ao Zika vírus para não fazer feio nas Olimpíadas. Aguarde um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto